A candidatura do Brasil para sediar em 2025 a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia foram os assuntos do encontro entre o presidente Lula e o primeiro-ministro dos Países Baixos no Palácio do Planalto. O foco do encontro foi o fortalecimento da cooperação em diversas áreas como tecnologia, educação, controle das mudanças climáticas e preservação do meio ambiente. Os líderes também discutiram sobre o cenário mundial diante da guerra da Ucrânia. Eu acho que a hora é a hora da diplomacia, não é hora de guerra. Todo mundo sabe que o Brasil condenou a ocupação territorial da Ucrânia. Todo mundo sabe que o Brasil pensa a respeito disso. Mas, ao mesmo tempo, a continuidade da guerra só vai levar à morte. E, portanto, nós precisamos encontrar alguém que consiga discutir a paz. E o Brasil está disposto a fazer isso. Mark Rutte chegou ao Brasil na última segunda-feira e está em missão comercial, acompanhado de uma comitiva de empresários do país europeu. Aqui no Palácio do Planalto, o primeiro-ministro holandês afirmou que tratou da guerra da Ucrânia com Lula sem concessões que possam afetar a soberania do país. Já o presidente Lula afirmou que o Brasil será um grande defensor dos diálogos de paz no cenário internacional. Vai ser minha conversa com vários outros líderes que eu vou me encontrar no G7. E eu penso que cada país tem sua razão. A Ucrânia, efetivamente, ela não pode aceitar a ocupação do seu território, ela tem que resistir. A União Europeia tem sua razão de ter a decisão que tomou. E o Brasil e outros países têm a sua razão de tentar encontrar o meio termo. Ruti destacou a importância do papel de liderança ambiental que o Brasil ocupa na questão climática, além da importância estratégica da preservação da floresta amazônica e das pesquisas de desenvolvimento de alternativas energéticas renováveis, como o hidrogênio verde. O premier defendeu ainda a candidatura do Brasil para sediar a COP30 em 2025. Eu gostaria de dizer também que seria fantástico se o Brasil recebesse a COP de 2025. Sim, nós trabalhamos na mitigação climática, na adaptação climática. Então, nós concordamos que essas são questões na nossa agenda comum. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL